Olá meninas, hoje eu vou responder a tag verdade então tem algumas perguntinhas e vamos lá primeira pergunta, você sai na rua de cara limpa? sim, saio você se maquia todos os dias? quando fico em casa eu não uso maquiagem não e quando eu saio assim, dependendo do lugar também se for de dia, eu vou de cara limpa mesmo 2, você faz academia? fazia, mas há muito tempo que eu não faço há muito tempo mesmo, que eu saia, eu corria eu estava super assim, condicionamento físico bom mas eu parei e não fiz mais nada, estou parada completamente já faltou academia por preguiça? quando eu fazia, sim, já faltei 3, quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? banho, make, cabelo, roupa eu me arrumo muito rápido eu não preciso de ficar horas na frente do espelho me arrumando não para sair com a Nina é complicado porque demora porque tem que pegar as coisinhas dela tem que, são milhões de coisas uma bolsa desse tamanho cheia de coisa para levar mas eu mesma me arrumo super rápido super rápido seu namorado reclama, no caso o marido não, ele demora mais do que eu 4, você passa hidratante corporal e protetor solar facial rico, religiosamente todos os dias para falar a verdade? é para falar a verdade, a tag da verdade não, não passo não passo tem esses produtos assim, como base mesmo que já vem com protetor solar, né? isso sim, então quando eu saio eu uso a base que já tem o protetor solar mas passar protetor solar todos os dias eu não passo deveria, porque eu sou muito clarinha e a pele mancha, né? se você não usar o protetor solar mas eu não uso todo dia não 5, o que você faz quando está em um evento e o sapato machuca o seu pé? o sapato machuca o meu pé sempre sempre, eu tenho problemas com o pé porque é difícil eu usar um sapato que não machuque o meu pé já experimentei de vários, vários e sempre machuca e machuca muito, muito eu tenho algum problema no pé algum problema? não sei, meu pé é muito pequeno eu calço 34 agora mas eu já calcei 33 daqui a pouco a Bel já está indo para o 30 daqui a pouco ela vai calçar mais do que eu 6, já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante um evento? o que você fez? não, nunca aconteceu durante evento não, já aconteceu quando a Bel era menorzinha a Bel tinha 2 anos, me lembro como se fosse hoje e ela teve otite e otite é uma inflamaçãozinha no ouvido que dói muito então a Bel chorava, chorava a gente pegou e levou para a emergência e no meio do caminho ela vomitou tudo assim, vomitou tudo que ela podia em quem? quem adivinha? em mim! e eu cheguei no hospital toda vomitada toda, toda e eu não tinha roupa extra no carro não tinha, foi um desastre um horror, um horror 7, já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? sim, muitas vezes ah, errado é... faz mal a pele, eu sei de tudo isso mas eu já dormi maquiada muitas vezes e eu acho que não existe quem nunca tenha dormido, será? coloque aqui nos comentários se você já dormiu maquiada alguma vez na sua vida 8, qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? ah, batom preto eu não acho que eu usaria porque eu acho que não tem nada a ver comigo 9, já sabotou sua dieta e se arrependeu? sim, sempre que você está fazendo dieta que você tem o objetivo de perder um peso e é sempre muito, pelo menos pra mim é muito sofrido, né? você fazer dieta o bom é você poder comer as coisas que você tem vontade que você gosta mas é importante também pra saúde pra você não ficar com... sobrepeso, né? o que faz mal e é importante que você tenha um cuidado com a alimentação tenha uma alimentação saudável faça dietas com orientação médica e quando você está ali se dedicando que você, de repente, falha e pega um chocolate pra comer pega uma coisa que você não deveria comer depois daquela culpa, né? já aconteceu 10, já fez alguma maquiagem que deu errado? ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? sim, às vezes acontece de colocar uma base mais clara, né? no rosto do que o corpo e aí você tira a foto e fica com aquela cara branca já aconteceu isso até porque o meu rosto é mais claro que o meu corpo então, às vezes pra achar a tonalidade de base é um pouco difícil então já aconteceu isso de tirar uma foto, a foto ficou linda e aí tá com aquela cara branca aparecendo uma máscara mas aí eu coloquei a foto toda preta e branca e ficou bom então são 10 perguntinhas eu espero que vocês tenham gostado quem quiser responder, responde coloque aqui nos comentários também aquela perguntinha que eu fiz e já esqueci qual foi deixa eu ver qual foi qual foi? ah, você já dormiu maquiada um beijo no coração de cada um de vocês até os próximos vídeos e tchau, tchau 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 tchau